011 SP, na sintonia Por aqui, DJ King, certo? Para dar um alô, um bom dia E convidá-los hoje para mais um evento bom Certo? Um evento bom Do esse Black Ball, certo? Black Ball, todo mundo já tá ligado, certo? O Otadão da Vila Madalena, daquele jeito, certo? Então, para você que estiver em São Paulo Hoje, não estiver um ponto definido Chega ali para dançar um som da melhor qualidade, certo? Com a gente O Comando da Nave, DJ King DJ Lala Moreira DJ Zé Coméia, certo? Trazendo o som da melhor qualidade Então, é desse jeito, certo? Está falado Black Ball Ball, hoje, a partir das 23h30 É só chegar ali, certo? Na Vila Madalena Para as informações, estão clicando ali Na minha página do Facebook Por enquanto, madrugada aqui, certo? Em algum lugar de São Paulo, daquele jeito Então, por exemplo, é o lance DJ King Vida em tempo real Nativa, claro Salve!